Os palestinianos e apoiantes da sua causa continuam a protestar contra a decisão de Donald Trump em relação a Jerusalém. Depois que o presidente dos Estados Unidos anunciou no mês passado que mudará a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, líderes palestinianos recusam aceitar agora a mediação americana no processo de paz. Em resposta, na semana passada, Trump ameaçou cortar a ajuda dos Estados Unidos aos palestinianos, o que equivale a cerca de 300 milhões de dólares por ano. Os palestinianos reagiram de forma desafiante. Quando se trata de ameaças, os Estados Unidos costumam ameaçar o povo palestiniano e estamos acostumados a enfrentá-los e a confrontá-los. Se continuarmos a viver sob a chantagem israelita e americana, nunca nos tornaremos num Estado. Ontem, depois da reunião do governo, o primeiro-ministro israelita foi ainda mais longe do que Trump e disse que a Agência das Nações Unidas, criada em 1949 para apoiar os refugiados palestinianos, deve ser desmantelada. Eu concordo totalmente com as críticas duras do presidente Trump sobre a agência, porque é uma organização que está a perpetuar o problema dos refugiados palestinianos e perpetua a legada narrativa do direito de retorno, com o objetivo de destruir o Estado de Israel e, portanto, a agência tem de deixar de existir. O primeiro-ministro israelita disse que a Agência das Nações Unidas para os Refugiados palestinianos, na atualidade, apoia principalmente os seus descendentes. Claro, isso cria uma situação em que já existem netos de refugiados, que não são os próprios refugiados, que são atendidos pela agência. E haverá outros 70 anos com mais bisnetos. E, portanto, essa situação absurda precisa parar. O primeiro-ministro israelita propôs que os fundos alocados para a Agência para os Refugiados palestinianos fossem desviados para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que apoia o que ele disse a serem refugiados de facto. Observadores com leitura diferente consideram que cortar fundos para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados palestinianos só agravará as tensões regionais, especialmente em Gaza, onde os moradores estão a protestar contra a deterioração das suas condições de vida.